Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês uma maquiagem para o carnaval E o meu irmão é Diego, vai me ajudar Então, vem com a gente Vou começar com a base Olha lá, sem despertizarem Agora nós vamos passar a sombra Aqui é o tesourinho Papai do céu Quero que eu maquiagem muito boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora meu irmão vai passar o bicho Agora vamos usar sombra com glitter Agora vamos usar sombra com glitter Eu vou utilizar essa estraninha Elas são autocolantes Agora eu vou utilizar essas pedrinhas Eu vou colar com cola de sis Foi o último eu vou passar o batom Então gente, assim ficou a nossa maquiagem O que vocês acharam? Bom! Ficou legal? Sim! Yeah! Então gente Então gente Assim ficou uma... Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Beijo, tchau! Ai, que isso eu não acho muito tão Tchau!